E aí gente, mais uma vez aqui ó, bicho, olha aí, olha aí gente, mas é muito legal, ela já vai sozinha agora, sempre tem gente passando, olhando, filmando, mas é muito legal, é muito legal. Ah, 70 dólares aqui agora no meu bolso, mas amanhã eu vou fazer meu voo de balão, e vou colocar tudo aqui na minha conta, no meu canal do YouTube, Luiz Antônio Lima, direto da Orlando, na Flórida, Estados Unidos, essa maravilha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, a profundidade aqui, aqui tem uma tela, e o vento vem lá de baixo, Tá ali o estudou, muito satisfeito, porque a aluna aí, nota 10 ó, nota 10, nota 10, olha aí que maravilha, congratulations, congratulations, e o pessoal aqui filmando, pessoal todo filmando aqui, acompanhando aqui, né, a senhora já foi ali, já deu show, né, é 10, olha 10 ó, Olha aí pessoal, pelo amor de Deus, oh my God, aqui eles estão com uma altura aqui, deixa eu calcular aqui, eu sou muito bom nisso aqui, deixa eu calcular aqui, vou calcular bem direitinho aqui, sem errar, 4, 5, aproximadamente 6 metros eles estão indo, Olha aqui, olha aqui, porque o cara aí, ele é alto, ele é de 2 metros, então, 2 ali dá 4, ele chega a mais de 5 metros tranquilamente, e o pessoal batendo palmas, comemorando, sucesso, show, show, 10, 10, 10, 10,